Oi gente, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho porque eu vou ensinar um segredinho para vocês conseguirem parceria e dinheiro com algumas marcas ou melhor gente, é um aplicativo para influencers então bora para o vídeo aqui na minha conta caso você não tenha conta, você vai criar uma conta no post e aí é super fácil, você vai criar uma conta com o nome do usuário e com a senha mas como eu já estou logada, eu vou mostrar para vocês como funciona esse aplicativo que é um aplicativo ótimo, eu já consegui várias parcerias é muito simples, aqui está o meu perfil tem várias opções aqui, configurações, endereço, mudar a senha mas hoje eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui eu vou mostrar para vocês que são esses ícones aqui embaixo e primeiro temos esse ícone aqui que parece ser um alto-falante eu clico nele e aí gente vai aparecer várias e várias campanhas tem essa aqui de zap cosmético vou mostrar várias campanhas que tem aqui Central Surf, Vilab, tem o Post, tem a Asa, modas, Million Brasil, Vegani gente tem várias e várias e várias, como vocês podem ver, campanhas não vou mostrar mais, vou falar um pouco como é que funciona isso aqui essas campanhas, gente, é o seguinte cada campanha dessas, eu vou clicar nessa aqui, ó e vocês vão observar mais ou menos como que é essa marca aqui, ela se cadastra, né, no post ele conecta as marcas com os influenciadores então o que acontece? essa marca aqui, ó, Series Challenge ela quer o que? que a gente faça a gente que é influenciador a gente vai meio que fazer uma campanha para essa marca e aí eles estão disponíveis a pagar até 150 reais se a gente for selecionado lógico que tem uma data limite como está mostrando aqui, ó vocês podem ver e aí mostra a categoria que é beleza da estética e moda feminina e aí tem os detalhes que eles falam sobre o que nós devemos fazer e entregar caso fomos selecionados para participar dessa campanha e eles falam aqui, ó que é que quer um Rios de Challenge de Transformação de 30 Segundos 6 Stories então, gente e aí eles falam que eles vão mandar para a gente aí se eu tiver interesse em participar dessa campanha eu clico aqui, ó enviar proposta e aí, gente eu vou falar sobre como eu quero trabalhar com a marca o porquê eu seria a pessoa certa para participar dessa campanha e aí nesse espaço aqui como vocês podem ver eu irei digitar o meu texto mandando, né uma proposta para essa marca e aqui embaixo eu vou digitar quanto eu cobraria por essa divulgação ou seja a marca ela está oferecendo até R$150 por essa campanha então eu não posso ultrapassar esse limite de R$150 vamos imaginar que eu queira fechar uma parceria com essa marca por R$100 e aí vai ter a taxinha de 10% do aplicativo que é do post então eu vou receber apenas R$90 caso a minha proposta seja eles aceitem a minha proposta é essa aqui eu não tenho interesse então eu vou voltar e vou mostrar para vocês mais outra coisa aqui tem esse outro ícone aqui, ó gente que são as propostas que eu enviei tá vendo, gente? tem várias e várias e várias propostas que eu já participei como vocês podem ver aqui elas estão todas em aberto porque as marcas ainda não deram uma posição para mim, né? se aceitaram ou não isso aqui mais ou menos eles dão uma assim eles dão um resultado para a gente, né? mais ou menos uns 15 dias então tem uns 8 dias acho que uma semana que eu mandei, né? solicitando a proposta para essas marcas aqui então eu estou aguardando esse ícone esse ícone aqui, gente ele funciona aqui, gente como chat então, ó como vocês podem ver tem a proposta aqui aceita eu fiz uma parceria com a Dondoca Plus Size há 8 meses e aí eles me enviaram algumas peças e me enviaram o valor de 100 reais num depósito da minha conta esse outro aqui marketing inovador como vocês podem ver nós estamos negociando porque sempre é assim gente eles às vezes mudam, né? ou atualizam lá e aí a gente está negociando esse próximo aqui, gente tem um sininho são algumas marcas que eu já fiz ó eles mandam aqui eles mandam uma mensagem como aqui boa noite gostaríamos de realizar uma negociação e aqui, gente ó tá vendo? são onde fica as notificações se a marca quis fazer uma parceria comigo é um aplicativo que ele facilita muito e a gente pode ganhar muito dinheiro com isso eu já cheguei a ganhar 3 mil reais no mês com algumas parcerias fora as permutas que são alguns itens que eles enviam pra mim então eu sei que tem muita gente muita blogueira que não fala isso sabe? é tipo um segredinho, né? que elas não querem falar não sei porquê porque tem espaço pra tudo nessa internet assim tem outros aplicativos também mas o que mais funciona comigo que eu consigo mesmo realmente fechar parceria é com esse post aqui, gente então eu vou deixar o link pra vocês se vocês quiserem se inscrever você que trabalha como influencer e aí vocês fazem o cadastro tá bom? então, gente qualquer dúvida deixa nos comentários e é isso beijos e até o próximo vídeo ah lembrando se vocês quiserem que eu traga outros segredinhos, né? que eu sei que tem poucas influencers que não querem falar deixa nos comentários também que eu vou trazer pra vocês tá bom? então, beijos e tchau, gente tchau, tchau tchau